Bem-vindos! Neste episódio do Maya Wood SPC vou-vos mostrar este detalhe. Já está concluída a parte de madeira e trabalho na madeira. E agora vamos só ter de começar a aplicar o tapa-porros. Depois passem para o episódio da pintura para verem isso. Vou-vos então dar aqui um pequeno apanhado sobre como é que a caixa está. Vou começar aqui por esta lateral. Nesta lateral teremos um recorte para três venturinhas. As venturinhas estão com os quatro furos. Cada um. Aqui não chega a levar a cadeador. É só com as três venturinhas. Aqui na frente temos o hub. Temos os dois botões de ativo andalismo. Temos o corte aqui na frontal para o acrílico. Temos aquele corte de secção para as pernas. Aqui para a elevação também dos reservatórios. O corte para as duas baías frontais. Para ter o Bitfenix record. E o a-drive de DVDs. Depois deste lado. Se conseguirem ver aqui os três cortes. Tão novamente três venturinhas. 120. Mas desta vez está só com quatro furos. Era para prender só no radiador. Ou seja. Ou seja. Eu prendo dois pares de venturinhas. A outra venturinha é presa por lado dentro. E os outros dois furos desta zona dentro. Também são presos na venturinha. São presos pelo lado dentro. Assim são só quatro parafusos. E consegue-se tirar logo o radiador. É mais fácil. Não preciso de andar aqui a tirar os parafusos todos. Só para trocar o radiador. Ou fazer uma limpeza no sistema de água. Não implica tanto parafuso. Depois existe também aqui um fill port. Um passapainéis que vai fazer a função de fill port. Da Beats Forward. Que vai servir mesmo para encher o sistema. Depois há aqui umas calhas nesta tábua de trás. E tenho aqui um entalho para se retirar melhor o vidro que vai estar no tubo. Estes entalhos servem depois para colocar assim. Nesta tábua. Já está. Vem. Coloca-se facilmente a tábua. Depois tem o vidro por cima. Assim está a tapar esta zona da fonte. E ao mesmo tempo está aqui com o ecrã em cima. Ou os ecrãs. Aqui dentro vai existir a fonte nesta zona. Depois tem aqui a zona pó yoshilo. O corte pó yoshilo. Vai levar aqui um yoshilo que eu retirei da outra caixa. Se puderem vão para os vídeos anteriores que existe um vídeo só sobre isso. Tem aqui já um corte para os cabos. Deste lado existe aqui outro corte para os cabos. Existe novamente dois passapainéis. Assim como este passapainel aqui. Que vai ser para fazer a gestão dos tubos de água. Aqui. Eu pôs-vos num episódio só sobre o water pool e abordar todo o sistema como ele está. Mas nesta fase o que considero importante vocês verem. É que vai ter aqui um filoporte para a saída para o bloco. Do bloco sai para os reservatórios. E depois quando chega ao lado de cada caixa. Existe um passapainel para ligar ao passapainel para ligar este conector outra vez. Que é para o sistema dar a volta. Sem um tubo aqui muito grande. Não ia ter sentido nenhum. Depois existe também aqui já o corte para a bordo. ATX. E existe aqui os batentes. Que são para o chão falso. Deste lado tem 5. E deste lado também tem 5. Existe uma pequena diferença aqui na zona da bomba. Que tem uma altura para a bomba. Eu vou só buscar um chão falso. Já está feito. Mas também existe um episódio só sobre o chão falso. Sem que eu vos falo como é que escolhi. Ou a zona do chão. Porquê. E o que trabalhos neles. Os cortes e assim. Para verem como é fácil. Depois de ter aqui o radiador e as coisas todas. O único que se tem de fazer é chegar aqui. Deslizar. E encostar. Olá foi. Meti ao contrário. Assim. E assim fica só aqui a drive a ver-se. Tem aqui a zona do radiador que enfia os cabos por baixo. E tem aqui a zona de visibilidade. Sobre a bomba do sistema de água. Aqui esta zona do topo. Está com o MDF. Aqui também. Aqui também. E depois de colocar esta tábua. Vai-se. Vou colocar aqui umas borrachinhas. E levo o ouvido por cima. Espero que tenham gostado. Agora vejam os próximos vídeos com o ombragem na pintura. A montagem. Os pequenos pormenores. Aqui e ali. Um acrílico. Depois também tem a instalação pelo radiador. Estes episódios vão estar um pouco. Um pouco. Com saltos. Ou seja. Vão poder espreitar um pouco a caixa. Mas. No final de cada. Episódio desse. Por exemplo. No final do episódio do radiador. Tchau. Já vai estar a caixa pintá-los. Não vão conseguir ver. Um pouco aquela zona pintada. Por isso. Vão vendo. Um pouco. Os episódios todos. Para conseguirem. Ver cada coisa mais ao pormenor. Depois saltem. Para os vídeos mais finais. Espero que esteja gostado. Este Modem Video Series. Desta. Da SPC. Obrigado por assistir. Visitem o Worklog no nosso fórum deste projeto. Deem o vosso like. Para nós continuamos a fazer mais vídeos destes. E obrigado.